Hey, sejam bem-vindos ao segundo dia. O Teu descansou de traduzir os dias. Não, não vai dar. Essa daqui não vai abrir também. Bem, muito obrigado de qualquer forma. Você já pode ir. Está selado aqui na Rota 1. Ai, ai. Hey, Karaya! Você conseguiu alguma coisa? Rota 2, 5 e 6 também estão seladas. Eu tenho que reconhecer. Aquele cara trabalha rápido. Ele poderia pelo menos ter nos dito quais áreas estão abertas. Que diabos ele está pensando? Nós somos, tipo, completamente significantes para ele. Céus! Aquele homem seriamente me deixa irritada. Ah, relaxa. Esse é só o jeito que o chefe trabalha. Eu diria para nós sentarmos em nossa bunda em algum lugar e aproveitar o show. Bem, eu digo para nós trabalharmos essa semana. Seria ótimo se trabalhássemos, sabe? E os players estão bem ali, mas... Não, não. Ele disse para não tocarmos neles. Ah, que bom, né? Eu vou falar para você. Eu já estou de saco cheio disso. E eu mesmo vou colocar as mãos dele. Eu espero que você não faça isso e que só esteja falando para falar. Hum, talvez eu devesse dar uma passadinha na Argy. Só para ver, sabe? Usar esse bebezinho aqui para recrutar alguns novos players. Oh, calma lá, garota. Os Reapers não podem fazer nada na Argy. Nem pensar. Não seja estúpido, eu só estava brincando. Céus. Eu só estou dizendo que nós deveríamos forçar alguma coisa, sabe? Se quisermos alguns pontos. Você continua falando de trabalhar, trabalhar e trabalhar. Cara, isso é tão... Impossível. Exatamente, nós não podemos continuar assim. Isso é o mais próximo que estamos de alguma promoção, mas... Não, não. Honestamente, eu não acho que nós tenhamos que tentar alguma coisa para... Uzuki, olha ali. What? O que é que... Hã? Onde... Nós voltamos para o cruzamento. Onde está aquele outro garoto? Ai, nós estamos atrás daquilo. O quê? Você já conseguiu? Oh, ele... Ele está no celular. Espera aí. Não tem celulares, Nayude. Como que ele está usando o celular num lugar desses? E com quem ele está falando? É. No cruzamento. Em que área? Selada? Nesse caso... Eu acho que o tempo limite é de... Ih? Alguma coisa mais? Espera. Ele está... Ele está falando alguma coisa com os Reapers? Isso é muito suspeito. Eu não posso dizer o que ele está pensando. Não dá para entender. Ou será que dá? Talvez eu devesse escaneá-lo e... Tentar alguma coisa. Ah... Ok. Só me deu um segundo, né? Que o... Amiga, agora que eu voltei... Ah... Vamos escanear ele. Cara... Eu me sento muito mais aliviado depois de ter ido ao banheiro. E não tinha nada ali. Mas... What the fuck? O que? Que lugar é... O que que... O que que foi isso? Aquele... Aquele era eu? Por que eu estava desmaiado em Udagawa? E por que... Aquilo estava na cabeça dele? Udagawa... Espera. Aquilo foi na cabeça do... Joshua? Eu não consigo me lembrar. Espera. Eu estava... Eu estava morto? Eu morri em... Udagawa? Isso quer dizer que... Ele me viu morrendo. Ele estava lá! Ou então... Talvez ele tenha feito mais do que só apenas observar. Cara... Isso é terrível! Mano! Será que eu estou andando com quem me matou? Eu vou ter que descobrir de algum jeito. Mas não. Eu não posso pensar... Eu não posso simplesmente perguntar a ele. Se... Isso acabar em alguma grande briga... Eu estou ferrado. Nós precisamos trabalhar juntos... Para conseguir completar as missões. Eu não posso arriscar nada mais aqui. Ainda assim... Ele sabe de alguma coisa. A missão, não é? É a missão! Hum? Qual é a missão, Niku? Ah, o que? Ah, sim! Por hora, eu... Acho que deveria apenas tomar cuidado e esperar. A missão diz que... Olha, Niku... Eu tenho uma pequena proposta para você. O que é? Vamos fugir da missão hoje. Esqueça ela por enquanto. Ua... O quê? Você ficou maluco? Se nós não fizermos isso, nós seríamos apagados! Mas tem um lugar que eu quero muito ir hoje. O quê? Vamos deixar os outros players cuidarem dessa missão. Não é como se nós tivéssemos que fazer todas elas. É claro que nós temos! What the fuck? Todos os outros NPCs são inúteis! Eles só estão lá em figurantes! Eu não posso deixar isso acabar para mim! Eu não vou deixar o destino cuidar desse jogo por mim! Ah, não fique tão com raiva assim, Niku. É apenas o dia 2. Aproveite quando ainda não está fácil. Não estou mais jogando isso só por mim agora! A vida dela... Está em jogo também. Onde nós estamos? Está muito claro! Eu não consigo enxergar nada! E aí? Oh! Bits! Eu fiz a voz errada para você! Você está seguro? Sim, eu estou! Cara... O que está acontecendo aqui? Por que você fugiu de nós daquele jeito? Quer dizer, por que você fugiu daquele jeito, na real? Você nos deixou preocupados! Eu só tinha que... Olha... Eu sinto muito! Só tinha que sair de lá! Então nós... Estamos vivos de novo? Eu temo que não! Pelo menos não ainda! Quem está aí? Vamos lá! Pois parabéns! Vocês são todos vitoriosos! O que acharam do jogo? Vocês gostaram? Você é... Megumi Kitaneji! O condutor do jogo! E também sou o servo leal do Composer! O condutor! Então ele é quem dirige os Reapers! Agora... Quanto ao destino de todos vocês! E segundo os mandatos do Commander! O número de players que terão uma segunda chance! São apenas um! What? O que? O que? Calma aí! O que que você disse? Mas isso é muito cruel! Eu achava que todos voltariam à vida! Não era pra ser assim? E como eu disse... Tudo é decidido pelo Composer! Isso é um direito exclusivo dele! Por que você acha que nós chegamos até aqui? Nós queremos viver de novo! Todos nós! Espera aí... Não exatamente... O que? Não exatamente o que? Nem todos... Eu não... Eu não vou voltar... O que? O que? Bits? Eu... Eu quero ser um Reaper! O que? Então o que acha? Me faça ser parte da sua gangue! O que? Bits? Não! O que que... O que que deu nele? O que que deu nele? What the fuck? Muito bem! Seu desejo será cedido, dada a minha autoridade! Seja bem-vindo aos Reapers! Eu não acredito! O que? Bits? Por que? Cara! Ei, Bits! Espera, Bits! Não! O que? O que o Mitch iria querer se juntar aos Reapers? A hora para a decisão está se aproximando! Seus pontos foram contados! E o player a ser ressuscitado foi decidido! Meus parabéns! Shikimisaki! Não! Quer dizer... Eu? Mas... Eu não posso... Eu não posso voltar sozinha! Eu não... Isso não é justo! Por que eu? Nós damos nota aos players de acordo com a sua performance durante as missões... E você foi quem fez mais pontos... Ué? Isso está errado! Conta de novo! Não! Não pode estar certo! O que é bem melhor do que eu nessas coisas psíquicas... E... Ainda mais... Ele... Ele fez a maioria das coisas! Ele que deveria ressuscitar! Se apenas um de nós tem uma segunda chance... O que acontece com aquele que ficar para trás? Se você ainda deseja viver... Pode voltar novamente ao jogo! Se você quiser seguir o caminho da destruição... Pode se juntar ao seu amigo como um Reaper! Ou então você também pode simplesmente decidir se apagar! Essa também é uma opção! Chique... Pode ir na frente... Não... Sem chances! Aperante vá! Confie em mim! Eu não vou abandonar você aqui! Não vou sem você, Nekyu! Eu vou voltar ao jogo de novo! Vão, mas Nekyu... Isso está fora de questão! Como eu mencionei antes... Isso é decidido pelo próprio Composer! Os seus desejos não significam nada comparados aos dele! Sem chances... Chique! Não se preocupe comigo! Mas Nekyu! Você não tinha jurado que veria a Eri de novo? Eu ainda não sei nem como eu morri! Não sei nem se tem algum motivo para eu voltar lá pra cima! Você tem, Chique! Nekyu! Você não vai dar pra trás agora, vai! Hã? Voltar a ser a velha Chique! Não, eu... Eu te sinto muito, Nekyu! Muito obrigada! Eu vou voltar! Voltar a ser a verdadeira eu! É assim que se fala! Eu vou estar esperando você! Todos os dias em frente ao Hatico! Até você voltar! Eu te vejo lá, então! É uma promessa! Já terminaram as suas despedidas! Nekyu! O que? Quando você me ver de verdade, nós... Ainda vamos ser amigos? Pode contar com isso! Eu sempre serei seu amigo, Chique! 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 E agora é a sua vez! Você parece que já está decidido, não é? Pode apostar que sim! Eu irei jogar o seu joguinho de novo! Excelente! Não tenho dúvidas que você tornará isso emocionante! Mas agora, antes do seu próximo jogo começar... Permita-me devolver aquilo que você usou para entrar! O quê? O meu passe de entrada? O que diabos... O que diabos você fez comigo? Eu só te devolvi aquilo que te pertencia! Isso é apenas um acordo justo, afinal... Eu entendi agora! Isso explica muito! O que? As minhas memórias... Elas tinham sumido! Porque você as pegou! De fato... Memórias são a única grande determinação da identidade de uma pessoa! E elas valem como um bilhete de entrada, não diria? Ei! Espera um minuto! Cadê o resto? Está... Implorando por perdão... Elas sumiram! Como que... Como foi que eu morri? Mas eu não me lembro disso! Nada da minha própria morte eu me lembro! Estava olhando para o mural em Yudagawa... E a próxima coisa que eu me lembro é... De ter acordado no cruzamento! Ah, é! Mas que fascinante! Fascinante! Cala a boca! Como você foi... Culpa sua! Entretanto... Isso não tem nada a ver com o jogo! O quê? Eu devolvi essas memórias por completo! Se você ainda não se lembra de alguma coisa... Bem... Você nunca deve ter visto isso em primeiro lugar! Eu nunca... Tive essa memória! O que eu ganharia é por privar você de tal memória! Hã? Ele está certo! Então... Por que esse é o único momento que eu não me lembro... De nada? Agora... Como o seu novo bilhete de entrada? Você vai pegar as minhas memórias de novo! O passe de entrada de um player... É o que ele tem de mais precioso na vida! E isso é regra! Eu já tomei a liberdade de coletar aquilo que era seu! O quê? O quê que... Dessa vez você está jogando por... Shikimisaki! Não! Você só pode estar... Não! Não é possível! Ele pegou a Shikimisaki! What? Você só pode estar brincando! Esse... Eu não acredito! Ela tinha acabado de sair do... Eu não acredito! Não! Eu arrastei ela pra isso de novo! Mas eu vou estar perdido... Se eu deixar isso chegar ao fim desse jeito! Eu vou vencer esse jogo! E eu não vou depender de outros jogadores... Pra fazer isso por mim! O quê? O quê? Você não tava ouvindo? Aham! E eu tô aqui também! Todos... Na pior! E tudo mais! Ai meu Deus! Ora seu! Você acha que você é especial? Todo jogador aqui... Deixou alguma coisa que ama para trás! Mas... Todos sacrificam alguma coisa! Sacrificam? Você tá... Não! Tem que me acalmar! Se eu me estressar aqui... Eu só vou piorar as coisas! Apenas respire fundo... E... O que acha disso? Primeiro... Nós completamos a missão! E depois eu faço o que quiser... O que você queira! Ou o que você quiser! Hum... Eu acho que tudo bem! Você só me deve uma por essa! Uá! Eu te devo uma? Mas... Garoto! Eu tô fazendo meu trabalho aqui! Você é um player também! Fazer a missão é ajudar você! Sim! Ai meu Deus! Tá legal! Tudo bem! Tudo bem! Então você conseguiu um acordo, Nikon! E aí? Qual é a missão? Jogo 2! Consegui! Raiz de 3! A U! Pin! Tempo limite de 300 minutos! Não complete! Você será destruído! Raiz de 3! A U! A U é... É ouro na tabela periódica! Não é? Oh! Oh! Caramba! Então... Qual era essa missão? Ela é meio... Esquisita! Sabemos que tem alguma coisa a ver com o Pin! Tem alguma ideia, Nikon? A U! É o símbolo de ouro na tabela periódica! Não é? Um Pin feito de ouro! Talvez! Oh! Não! É uma má hipótese! Vamos ver agora... E que tal... A raiz de 3? A raiz de 3? Né? O quadrado da raiz de 3 é... 1.732050... Nem... Nem ferrando você sabe disso de cabeça, Nikon! Isso é impossível! Não me vem com essa! Isso é algum tipo de código? Não! É impossível ele saber disso! Oh! Bela possibilidade, Nikon! Eu estou muito orgulhoso de você! Vai se ferrar! Mas eu acho que ele está se referindo a uma rua aqui em Shibuya! Uma rua? Os Reapers usam a numeração para referissem as ruas em Shibuya! Rota 1, rota 2 e por aí vai! Oh! Pera! Road to 1! Road to 1! Nossa! Isso faz sentido! É igual a pronúncia! Road 3? Road 3! Só pode ser isso, né? Ou eu estou viajando? Como que ele sabe disso? E por que ele... Por que ele me fez essa pergunta aí? Me fez... Por que ele me fez parecer tão estúpido? Então vamos checar a rota 3... Que é... É a rua que leva para K2 City! Quer dizer, que leva de K2 City para Moco! Então vamos... Legal! Ele sabe demais! Sobre o Reapers Game e sobre a minha morte! Ele é perigoso! Ele é! E eu sei muito pouco sobre ele! Cara... Ah... Ok! Eu acho que eu vou só deixar o jogo me levar! Eu não sei por que perder meu tempo tentando descobrir alguma coisa que eu sei que não vai rolar e tudo mais! Reaper! Deixa eu passar! Vai! Meu Deus do céu! Não é pra cá! Então tudo bem! Tem outro caminho! A Shibuya é enorme, galera! Vamos esperar aqui! Ou... É! Shibuya Department Store! Ok! Ah... Só deixa eu ver uma coisa antes! Ok! É ali em cima! Eu acho que eu tenho que atravessar só mais uma área! Talvez! Duas no máximo! Deixa eu ver o que tem aqui na... Nessa loja, cara! Eu quero comprar umas coisas! Porque... Vocês me disseram nos comentários que... Aquelas coisinhas que aparecem no meu inventário não dá pra equipar! É só pra ter ali! E ok! Legal! É só pra ter ali! Então... Eu tenho que começar a prestar atenção no que eu tenho ali! Pra poder... Focar em... E saber o que eu tô fazendo! Apenas pessoas bravas podem passar! Você está falando comigo! Exatamente! Garotinho bonito! Vem aqui! Vestindo um Neutral Puppy! O filhote... Do cachorro! What? Tá bom! Eu não... Eu não tenho esse Neutral Puppy pra equipar nele! Então eu vou só vazar aqui! Com licença! Deve ser... Aqui pra frente, né? O único caminho que sobrou! E aqui é a mesma loja também! Não vende nada de especial! Eu vou... Ah! Aqui! E é de graça! É Quest! Eu vou comprar esse daqui! É um Fusion Boost! Nossa! Isso é demais! Ok! Agora eu consigo mais de um 100% no... No combo com o Joshua! Coisa que eu não consegui com a Sheik! Droga! Mas é! Vamos lá! Eu tô com muito pouco dinheiro, cara! Ele tirou de mim a Sheik e o meu dinheiro porque... Sério! Eu podia jurar que eu tava... Ah! Nadando, engenheiro! Sinceramente... Ai, meu Deus! Outra parede! E aí, cara? Sim, eu quero passar! Então apague todos os ruídos possuindo pessoas aqui! Tá legal! Eu imagino que sejam esses dois aqui, então... Vem aqui você e vem aqui você! Chain! Chain number two! Chain two! Podem vir ruídos! Eu não tenho medo de vocês! Uh! São ruídos novos! É tipo um... Eu não sei o que é isso, pra ser sincero! Eu acho que não tem isso no mundo, sabe? Não tem nada equivalente a isso! É um lobo misturado com cobras? Dragão? Sei lá, velho! Eu sei que tem tatuagem de rena! Isso eu sei! Ok! Joshua! Vamos lá! Eu provavelmente não consigo acertar eles enquanto eles estão girando! Então, vamos fazer o seu melhor aqui, Joshua! Você consegue! Me disseram pra eu ficar atacando pra baixo! Tipo, com controle! Isso faz muito sentido! Porque assim eu consigo invocar o Joshua junto! Porém! Quando eu ataco pra baixo, eu empurro o bichinho! E eu acabo tirando ele da... Da onde o Joshua deixa cair o troço! Então eu não sei como fazer isso funcionar! Porque 90% das vezes que eu bato pra cima ou pra baixo, o bonequinho vai embora! E eu tenho zero de... Meu Deus do céu! Não tem prática nesse troço! Eu não consigo fazer os comandos irrespeitários! Eu só aperto os botões e vou mexer no controle! Ok! Só falta esse! Vamos lá, né, Q! E Joshua também! Vai! Toma isso! Aê! Maravilha! Que dia! Ah, não! Esqueci que são duas! Ai, meu Deus! Ok! Oi, o que que é aquilo ali? É um canguru! Meu Deus! Ai, caramba! Tá bom! Temos um canguru, um corvo... Aliás, um canguru, dois corvos e um cachorro-lobo... Quer dizer, um cachorro-cobra! Isso vai ser um saco! Porque esses corvos são muito chatos! E esse canguru, ele fica tentando cair em cima de mim! WTF! Me deixa em paz, cara! Toma isso! Vai! Joshua, acaba com ele! Ah! O que aconteceu ali? O troço não caiu direito! Vamos, vamos, vamos! Ok, eu acertei alguém! Tá vendo? Eu não sei a hora que vai sair minhas habilidades! Eu só tô fazendo com que o que parece ser o certo pra elas saírem mais! Eu não sei soltar essa corrente, por exemplo! Eu aperto B ou A! Eu não sei, o botão da direita! Eu aperto ele e... Ele sai! Eu só não entendo exatamente como funciona, mas... Tudo bem! Eu tenho me virado até agora, sim, então... Eu acho que eu vou só continuar desse jeito! Tem dado certo! Só não tem sido super satisfatório! Mas, de novo... Não é o melhor port dos jogos... Na minha opinião... Ainda mais pra quem é obrigado a jogar na versão do dock, cara! Isso daqui seria mil vezes mais fácil se eu estivesse na versão portátil, porque eu poderia usar o touch! Mas, não! Pra gravar eu preciso botar na versão do dock! Então, é muito complicado! Não... Eu tenho que admitir! Não é o melhor port, mas... Fazer o quê? Ainda é um ótimo jogo! E vocês não tem que passar pela sofrência que eu tô passando de ter que jogar isso daqui desse jeito, então... Vale a pena contar essa história! Foi pelo menos o que eu tava pensando quando eu comecei a série! Ah! Vai valer a pena contar a história de The Wardens, assim! Tá legal! Eu consigo! Se eu vou jogar, eu tenho que ir pelo ouro! Vencer esse Slam Off! É o único jeito de conseguir o pin de herói! Ok! É melhor ir para a Moco! Agora, finalmente chegou! Desarar minha alma secreta! Tin Pin Slammer! Algum tipo de campeonato no Moco? Tin Pin Slammer? O grande prêmio é o Hero Pin! Hero Pin! Indo para o ouro? Mas, é claro! Certamente é isso que nós temos que fazer! Eu acho que é seguro dizer que essa é a nossa missão, para conseguirmos o pin! Ok, então! Melhor irmos para a Moco! Eu vou ter que participar de um torneio! Para conseguir o europeu! Nossa, essa piada foi ótima! Eu posso passar agora! Obrigado, cara! Ó, eu acabei de ganhar um pin dourado aí! Né! Tá vivo aí! Por pouco! Que diabos foi aquilo? Um ruído tentando atacar Reapers! Bem, dá! Mas, isso era óbvio! Mas, isso é impossível! Alguém deve ter armado para nós! Vocês acham que foi Que eu não estou pensando Um ruído atacar eles? O quê? Mas, isso é um pecado capital! Será que eu estou sentindo o cheiro de outro joguinho? O primeiro é descobrir quem está por trás disso Caraya! Isso não é hora para ser os jogos estúpidos! Eu vou ligar para o quartel-general! Vocês acham que foi Quem eu estou pensando que foi? Que atacou eles? Digo, quem mais teria a habilidade de criar ruído Se não um Reaper? Huh! Tá legal! Isso tá ficando interessante! Bom! Eu acho que eu posso terminar esse episódio por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado! Eu não sei quanto tempo deu! Mas, eu realmente espero ter dado um bom tempo! Porque o último episódio deu só 20 minutos! Eu não quero que vocês tenham curtas assim! Eu preciso terminar essa série logo! Mas, enfim! Muito obrigado, pessoal! Por terem assistido até aqui! Muito obrigado também! É claro! Obviamente! Aos membros! Aos membros! Aos membros! Lobinho Ataquinha! Red Thunder! Samu Loco! Pana Pop! Gaspiner! E Sorotari! Muito obrigado, pessoal! De verdade! Se você quiser se tornar um membro do Phantom Thief! Receber vídeos exclusivos e tudo mais! Clique aqui embaixo em Seja Membro! Isso me ajudaria muito de verdade! Mesmo se for a nível mais baixo! Isso me ajuda muito mesmo! E me apoia! De verdade! Me faz conseguir continuar com os vídeos! E se você não pode por algum motivo específico! Por dinheiro ou coisa do tipo! Você consegue fazer isso de graça! Pelo Google Rewards! Eu não sei quantas pessoas vão estar assistindo esse final de vídeo! Mas eu espero que muitas! Alguma pelo menos que tenha intenção de me ajudar fazendo isso! O Google Rewards é um aplicativo que te permite ganhar dinheiro respondendo perguntas do Google! E você pode usar esse dinheiro para se tornar membro dos canais do YouTube! Então, é! Me ajudaria muito! É bem rapidinho você consegue dinheiro para virar membro! Porque é só 3 reais o mais barato! Então, é! Depois dessa grande explicação! Eu vejo vocês no próximo episódio de The World Ends With You! Tchau, tchau!